E aí pessoal, aqui é a Matoberi, bem-vindos galera a mais um jogo rápido, dessa vez eu trago com vocês, Minit, que é um jogo bem diferente no estilo dele e na ideia. Aparentemente é um jogo onde a gente tem que explorar e desvendar o mistério que está acontecendo com a gente, só que a gente morre a cada 60 segundos. Vamos ver do que é esse jogo, eu nunca joguei ele, eu só abri mesmo para configurar os ajustes de som. É um jogo lançado pela Devolver Digital hoje, é um jogo lançado pela Devolver Digital e a gente controla um pato para apagar o jogo, sim, porque eu não fiz nada, eu só andei por aqui. Então a tecla de seta para andar, está piscando aqui, se não me engano, se não me engano não, eu olhei, é X e C. Opa, tem uma espada. Ah, eu não sei se a gente mantém os itens. Ah, será que a espada que me... Olha lá, 54 segundos. Eu acho que a espada é que me dá... Eita. Tá, o ataque ele é... Como ele é um jogo em 2D? Olha, tem um pato ali. Conversa, conversa com o pato, dá uns segundos. A água está ótima por aqui. Ah. Que bom, meu amigo, eu matei o pato. Socorro! Eu morri. Eita, o pato me matou? Ok, tá, eu tenho a espada então. 58 segundos, vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui. É um jogo bem, é... É... Sei lá, meio conceitual, né? Ok, regador. Isso para continuar. Eita, eu só posso ficar com um item. Tá, vamos no regador porque a espada era mais fácil de pegar. Ok, eu só rego de lado, tá? Deixa eu pegar a musiquinha. Eita, eu tinha que ter... Eu tinha que ter cortado aquilo ali. Opa! Tá, parece que eu tenho que regar isso aqui, talvez, a cada morte minha. Dez segundos. Tá, eu vou ter que pegar a espada lá de novo, né? É engraçado o kit. É, como tem essa ideia de... Ser para reiniciar... Eu tô com o quê? Abrogar a espada. Uai, por que que... É muito escuro, tenha cuidado. Cuidado! O que é isso aqui? Nada, tem uma cachoeirazinha ali. Eita, sério? Morri! Não sei o que que tinha ali. Mas vamos supor que... Eu posso bater no cachorro? Posso. Coitado. Tá, eu sei que pra cá, então, tem o... Opa! Quem é você, meu amigo? Você pegou a espada amaldiçoada? Vai pra fábrica, rápido! Onde é a fábrica? Opa, tem um barquinho. Olá, eu gosto de... Escutar o Luciano. Pra quem tem 60 segundos de vida, não é uma coisa muito legal ficar escutando esse, não. Quanto ao tesouro, evite os subarões. Quanto ao tesouro, evite os subarões... Nade... Ah! Muito bom esse velhinho. Ok, corre, 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 corre. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, C reinicia. Tá, então se eu apertar C... Se eu apertar C, automaticamente eu reinicio, né? Isso aqui é um regador? Ô, louco! Que bom, eu posso... Ah, peraí. Eu queria ser nós poucos essa plantinha, né? Acho que é uma... Uma crescida por vida, vamos colocar assim. Eu queria conversar lá com o velhinho, ver o que que ele... Alguém podia se levar daqueles 5 ranguejos, era bem mais movimentado por aqui. 5 ranguejos, 5 ranguejos, tá olhando o quê? Quais 5 ranguejos? 3 já foram. Tem uma chave ali que eu não sei como que a gente vai chegar. 10 segundos. Será que eu já... Porque eu já tinha matado aqueles 2 ranguejos de uma hora. Tá, então... Bora matar o ranguejo, os ranguejos. E eu acho que é pra cá, né? É. Hum, eu tinha que ter regado ali, mas... Tudo bem, né? Uma coisa por vez. Até a firme adoro. E tem recebido café. Caranguejo, se for ou não tome café grato, vai ajudar me ouvir caixas. Tá, tem uma caixa ali em cima. Cadê o café? Cadê o café? Queria ouvir alguma música. Gostei. Tecla de seta para mover caixa. 10 segundos. Corre pra cá. Eu acho que não vai dar pra dentro da gente mover. Talvez dê... Não. Ai. Oh, crap. Yes! Peguei a chave. Chave do farol. Boa. Tá, agora eu só não sei como que a gente vai usar essa chave. Aonde a gente vai pegar a chave pra ir pro farol? Ou será que eu nem preciso pegar a chave pro farol? É só ir pra lá. Pegar a plantinha. Ó. Que isso? Esse coração? Olha lá. Três coraçãozinhos. Legal. E eu acho que... Bom, vou continuar regando. Pra ver do que que é. Uma vez eu consigo chegar ali no farol? Pra baixo. Tem um cachorro ali também. Um cachorro com tapa-olho. Vamos, vamos, vamos. Que isso? Lanterna. Ahá. Então a gente pode agora usar a lanterna lá naquele... É... Naquele subsolo, né? Que eu não tinha conseguido usar, né? E detalhe, que pra ir pro tesouro eu tenho que, pelo jeito, pegar esse barco, né? Porque... Eu quebrei o barco. Não era bem o que eu queria, não. Eu queria era usar o barco. Mas tá, né? Vamos lá. Regador. Como que eu uso a lanterna? É sério? Não tem mais... Tá, então não tem mais o que... Aumentar aqui. Tem um negócio de itens aqui. Espada, lanterna. Ah, lanterna é automática. Tá, então... Tem umas cobras aí. 28 segundos, isso é um touro? Ai, 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 ai. Caramba, mano. Tá, é só não passar na frente do touro que tá de boa. Cadê? Não passar na frente, não, né? Famoso plaqueiro. Pra baixo. Camping no deserto. Verso aqui. Novular. Ah, beleza. Gostei. Não sei, senão a gente vai nascer aqui agora. Foi bom a gente ter corrido aqui, então. Templo secreto. Vamos lá no plaqueiro. Pra ver o que ele fala. É alguma coisa. Ai, ai, ai. Ah, é tipo um pântano. Incrível. É um API em todos os locais. O fantasma lança espasos do oásis. É só um boato. Tá, e aí? É sério que eu só vim aqui fazer isso? Bom, tem... Aquilo ali é uma serra, né? Não sou uma árvore. Tá, mas eu queria cortar as árvores. Com esta serra. Oh, crap. Pertei C sem querer. Fica fofo do tênis. E essa placa sem nome. Deserto infinito. Vamos ir pra baixo. Opa. Ali é fogo. E dá pra passar. É uma ponte. Quero na ponte, óbvio. Perdi meus tentáculos. Pode me ajudar? Não sei se eu posso. Não sei se eu posso te ajudar. Eu fico apertando C sem querer. Pensando que, tipo... Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero bater nas pessoas. Tempo do secreto. Pessoa perdida, alguém poderia ajudar. Uou. O campeão é rápido. Não sei se eu vou ter que achar água pras pessoas. Tem a impressão que eu vou ficar descendo aqui pra sempre. Opa. Opa. Deixa as plantas e faz. Isso é o fantasma do deserto. O cara falou lá que não existia. Que era um boato. Saiu tudo. Tem que bater nesse cara? Eu meio triste. E você não fica perto. Não tem como eu te bater, mano. Ó. Tem um mar ali. Ah. Tá. Intrigante. Vamos... Isso aqui é o tentáculo. Vamos lá no capofo do tênis. Quero saber o que é isso. Esse exército de alto não acaba nunca e não tem nada por aqui. Bom, eu já vi alguma coisa, né? Não é... Não é que não acaba nunca. Esse é o capofo do tênis. Apenas sete moedas por um sapato veloz. Sete moedas parece algo importante. É... Importante não. O sapato veloz parece algo importante. Tá. Eu tenho isso aqui. Vamos entrar e vamos pra barca. Opa. Tem umas potinhas. Tá. Tem um boss ali. Eu queria muito a... A serra, né? Cinco segundos. Achei. Eu não sei se eu entro aqui. O que que tinha pra trás aqui? Aí é o plaqueiro, né? Mas o plaqueiro não parece... Vamos lá. Vamos tentar ir no tempo secreto. É aqui. Vamos ver se a gente chega em algum lugar. Tem então o polvo tentando conseguir os tentáculos dele de volta. Tem... A pessoa perdida querendo água. Tem um fantasma. Caramba, isso aqui é um labirinto quase. Não vai dar pra eu entrar aqui. Isso aqui, pra eu entrar aqui, eu vou precisar do... Do sapato veloz. Aposto. Em 60 segundos eu morro aqui. Vamos ver pelo menos onde a gente chega, se a gente vê alguma coisa. Caramba, mano. O bom é que não tem... O bom é que é só um caminho, né? Mas eu... Isso aqui é feito pra... Pra... Pra eu depender da bota lá. Da bota veloz. Então tá. Então eu não consigo chegar aqui. Vamos... Isso aqui é o tal do capô do tento. Eu preciso de dinheiro. É... Deserto infinito. Onde eu tinha achado aquele carinha lá? Ah... Ah, agora é lembrar, né? Aí, é você? Do cardágua? É. Tá, vamos... Se eu descer aqui, eu chego no... No fantasma, né? É esse aí. Não, deixa as plantas em paz. Eu não tô fazendo nada com as plantas, mano. Será que vai pra... Pro infinito e além aqui? Não, não vou desviar do capô. É. O que que tem pra direita, né? Não sei que eu não... Não tô indo lá. Só tô indo pra cá. Mas eu tenho a impressão de que... É. Nada. Vários mistérios aí pra gente desvendar, né? Vamos... Pera aí. Tem esse negócio aqui, né? Será que se eu for lá no deserto... Com isso aqui? O que que tem pra cá? Deserto no... No fantasma lá. Porque ele fala alguma coisa das plantas. Ó, água. Tá bom, minha vida. Me encontro no plaqueiro. Beleza, já... Já progredi, né? Isso aqui é da hora. Eu espero que não esteja muito alto. Na verdade, tá muito alto, certeza. Eu dei esses jogos que... Tipo, é muito alto. No menu não é, mas depois fica extremamente alto. Tá, o plaqueiro tá aqui, né? Vamos lá ver o que esse plaqueiro tem de bom. Aquele carinha. Nossa, que lentidão andar aqui. Obrigado por me salvar. Pegue o item a oeste daqui. E me encontre no meu barco. A oeste daqui. Ó, a lamparina. Luva de jardinagem. As fábricas poluem. As fábricas poluem. As fábricas poluem. Será que esse é um jogo... Será que o que a gente tem que fazer é em relação às plantas? Porque... Opa, X para cortar árvores? Ah lá, beleza. Agora a gente pode... Olha onde tá. É, agora a gente pode cortar as árvores então. E acessar áreas que a gente antes não acessaria. Então eu vou brigar de novo. Me encontre no farol. No barco perto do farol. Beleza. Bom, galera. É isso aí. Eu vou deixar o suspense no ar, né? Pra vocês descobrirem por si só. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Talvez seja curto. Não sei quão longo é. Mas é interessante essa mecânica dos 60 segundos. E da gente estar sempre correndo. Desbloqueando novas coisas. Eu achei interessante o jogo. Eu acho que vale a pena sim mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, galera. Fiquem ligados pra outros jogos. E deem recomendações de jogos rápidos aí no canal. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal. Considere ir vir pro camarote. Fazer a doação mensal. E ajudar o canal diretamente. Até o próximo. E falou! Transcrição e Legendas por Query Tchau, tchau.